Hoje eu vim fazer outro trabalho, só que esse é pra danar. Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, isso foi muito importante pro cinema brasileiro. Grande violência em cima dos presos e tudo mais, então eles um dia sentaram e falaram, vamos fazer um pacto aqui. O pacto é assim, ninguém estupra ninguém, ninguém rouba ninguém, ninguém assassina, ninguém mata ninguém aqui dentro. Lá fora a gente vê o que acontece, mas aqui dentro nós somos seres da paz. Olha só, aqui no fundão não tem gangue-lingue não, hein, Gupa. Roubar não rouba, mas não rouba lá fora. Aí, quem é que tá falando em que lingar, meu irmão? Tem esse tamanho mesmo ou há um pouco de fantasia nessa dimensão que a gente se dá pra essas facções, IPCC e Comando Vermelho? Que negócio é esse? O tempo da agência pra delegacia mais próximo, onde já se viu. É só marcar o tempo que o camborão demora pra chegar até a agência. E o paranga, por que cê não cortou? O bagulho tá enorme, tá até nascendo fio. Nos tempos do Glauber, isso era alegre. Mas tanto na vida como na arte, tudo muda, o tempo todo. E hoje, essa mudança chegou ao cinema brasileiro. Terceiro, acabar com a tua raça, se eu fizer pra puta, vai me dar muito prazer. Pelo que eu entendi, que sei do filme, você praticamente trabalhou com ficção e usou a rota como pano de fundo e protagonistas de um filme de ação. Então, a rota era conhecida, a polícia que mata. Quem são? O que pensam? E pra onde está indo a nova geração dos cineastas brasileiros? Inverteram o meu mundo, tá tudo invertido. Não sei quem é amigo, não sei quem é bandido. Você ainda tem uma ideia na cabeça, mas não tem uma câmera na mão? Então, vem mostrar isso aqui, no Blende Café Jornal. A tela é pequena, mas o contexto é grande.